Dropa do complexo Vamo que fala Do complexo Do complexo Muita tipidade que o rango no youtube da parte do idiota O canadê ta de aba Do complexo Mas não pode me ver de pico que começa a piscar Se eu passo no complexo Fico a doida pra metrar Me olha de cima e embaixo e não consegue disfarçar Vou passar Vou passar Tu vai ver meu manolete Pelo pente do AK Eu vou passar Tu vai ver o mano putão Pelo pente do AK Tu vai ver meu manolão Pelo pente do AK Tu vai ver o gamelô Pelo pente do AK Tu vai ver o vinte e nove Pelo pente do AK Tu vai ver o mano vitinho Pelo pente do AK Eu vou passar Vou passar Vou passar Vai ver a tropa do complexo Pelo pente do AK Tu vai ver o mano vitinho Pelo pente do AK Tu vai ver o L10 Pelo pente do AK Tu vai ver o chamusquinha Pelo pente do AK Tu vai ver o L10 Pelo pente do AK Tu vai ver o L10 Pelo pente do AK Tu vai ver o L10 Pelo pente do AK Clip 15 Do complexo Do complexo Do complexo Do complexo Do complexo Do complexo Mas não pode me ver de bico Que começa a piscar Se eu passo no complexo, fica doida pra metá Me olha de cima e embaixo e não consegue disfarçar Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Tu vai ver meu manolete pelo pente do AK Eu vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Tu vai ver o mano putão pelo pente do AK Tu vai ver meu manutão pelo pente do AK Tu vai ver o gamelô pelo pente do AK Tu vai ver o 29 pelo pente do AK Tu vai ver o mano putinho pelo pente do AK E eu vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Tu vai ver o trobo do complexo pelo pente do AK Tu vai ver o mano putinho pelo pente do AK Tu vai ver o L10 pelo pente do AK Tu vai ver o chamusquinha pelo pente do AK Tu vai ver o mano putinho pelo pente do AK Tu vai ver o mano putinho pelo pente do AK E o rollo do jeco é oi 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 oi